Olha só, o canal repórter Romário Alves Bacabal foi solicitado aqui em frente ao centro de especialidades doutor Coelho Dias, o centro social como é mais conhecido por todos aqui na cidade de Bacabal. Aquilo que eu já teria falado no programa, né? A nossa programação no nosso canal no YouTube de algumas coisas que facilitam aqui as marcações de consulta e aí pra uns tem, pra outros não. E a prova de tudo isso, tá aqui o que nós iremos falar agora, essa senhora, né? A situação de alguns casos. Como é o seu nome? Ociane. Ociane, qual o motivo de a senhora ter solicitado aqui o canal? É porque, ó, eu vim marcar com o sinto de vista. Ainda agora o senhor Magalhães chegou aí e mostrou só o celular, pela foto do celular do caminhamento, eles marcaram. Aí eu fui lá mostrar uma foto que eu tenho no meu celular do meu caminhamento e não marcaram pra mim. Quer dizer que aqui uns podem marcar, tem caminhamento e outros não podem. Eu não pude marcar e ele marcou, então eu vi ele dando só o celular pra ela e ela marcando, dando o papel pra ele. E Magalhães? O moreno que tava aí, marcando aí. Mas só deu o celular, senhora? Tem certeza disso? Não, não, não. E foi ver. Ele mostrando o celular pra ela e ela marcando, dando o papel pra ele. Eu falei mesmo, eu tô com a foto aqui porque eu moro longe. Não, tem que ter um caminhamento. Se ele pode marcar pelo celular, eu também posso. Qual seria o seu atendimento aí? É pra vista. É aquele marco de vista pra mim. Aí marca que dia e vem quando? Marcando hoje, agora não sei pra quando. Aí eu vim marcar pela foto, que eu tô com o caminhamento. Vem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui a foto. Olha aqui a foto aqui, ó. O caminhamento, como é que me deu. Eu disse, minha mãe, porque o caminhamento eu esqueci em casa e eu moro longe. Só pra tu marcar pela casa. Tem que ter o papel. Isso é como uma galinha de trigo. Agora eu sei lá e tu marcou. Minha mãe, ele sem papel, sem nada. Então pra uns tem uma facilidade? Pra outros não. Quer dizer que eu não posso marcar com a foto e ele pode marcar. O que a senhora tem a falar pro prefeito aí? Não tem nada com isso aí. Porque se o direito é pra um, tem que ser pra todos. Se eu não posso, ele não pode, ninguém pode. Se é porque todos tem que trazer o caminhamento, o custo tem que trazer o caminhamento. Não mostrar a foto do celular. Marcar uns pelas fotos e outros só com o caminhamento. Isso aí é errado. Esse jeito é fácil. É fácil. Eu vim no sério e não marcar isso aí. Ela facilitou pra mim. A foto tá bem aqui. Se tem a foto, tem o papel. Isso aí que me indigna. E essa situação aí, como é que a senhora vê? A avaliação que a senhora faz da saúde? Eu não gostei do tratamento que eles deram aí, não. Porque uns tem privilégio e outros não. Agora eu não sei qual é a melhoria de um pra outro. Porque todo mundo aqui é cidadão. Aí marco pra um e outro não. Aí quer dizer que eu pude vir aqui e ela pode marcar o meu pelo celular. E o dele ela pode. O Fih foi ver, ele pegando o celular, mostrando as fotos do celular e ela marcando. Não foi ninguém que lhe comentou? O Fih foi ver. O Fih foi ver. Eles mostrando só pelo celular e ela marcando. E o meu ela não quis marcar. Sendo que é foto também. E agora ficou pra quando? Nem marcou não, tem que pegar o caminhamento lá em casa pra poder marcar. Só marca o papel na mão. Aí quem marca assim o papel é só o Magalhães que marca assim o papel. Respeitado. É, eu não sou. Ele pode mostrar só o celular. Que nem eu vi ele mostrando o celular vinho ali, eu tava só observando. Mas a senhora tem título e vota em Bacabal, né? Voto em Bacabal. Eu voto aqui. Meu título é daqui. Agora eu tenho que ir em casa buscar o papel pra elas poderem marcar a minha consulta. O meu pelo celular não serve. Não serve o meu caminhamento pelo celular. Esse aí eu fiquei revoltada com isso aí. Porque uns tem direito e outros não tem. Aí foi por isso que a senhora chamou o canal. Foi por isso que eu chamei. Se o direito tem que ser pra não tem que ser pra todos. Todo mundo é igual. A não ser que aí quem tem mais dinheiro vale mais do que quem não tem. Só se for. Mas na época da eleição vale tudo. Todo mundo é igual na época da eleição. Porque o voto serve. Tá aqui, gente. A senhora é conhecida como? Rosiane. Tá aqui a dona Rosiane, né? E isso é só mais uma de muitos casos que acontecem aqui na cidade de Bacabal. Ela veio pra cá em busca do seu direito, né? E infelizmente não teve aí essa situação. Com a palavra, a direção do Centro de Especialidade, doutor Coelho Dias. Vamos ver, né? Se a diretora quer falar aí alguma coisa, alguma pessoa responsável por parte dessa situação que está acontecendo aqui no Centro de Especialidades, doutor Coelho Dias. É uma situação, os funcionários, infelizmente, não tem culpa de nada. É a lei que ele recebe, a lei é essa, que o prefeito de Bacabal, com o Davi e o Emílio, né? É, o Emílio Malvadão, dá as ordens na saúde de Bacabal. O atual secretário de saúde, todos já sabem, que é do fundo do quintal da casa do Emílio. E tá aqui. Fico alerta pra promotora, né? Doutora Clícia Menezes, falar a respeito dessa situação de um total descaso. Inclusive, nós iremos agora até o Ministério Público. Por lá, semana passada, nós demos entrada a respeito de um caso que teria acontecido no pronto-socorro municipal, onde uma paciente morreu por falta de negligência. Iremos pegar o número do processo, do protocolo, que protocolamos, inclusive a informação que nós recebemos, que já foi tudo protocolado. E nós iremos também agora todas as matérias da entrada no Ministério Público aqui da cidade de Bacabal. Papel esse, que seria dos vereadores fiscalizar. Mas os vereadores estão preocupados com isso daqui, mandar os seus assessores, mandar o seu povo marcar tudo via celular. E quando chega você, cidadão, a realidade é essa. E aí, o que você achou da situação dessa senhora? E aí, o que você achou da situação?